Vamos usar uma pouca vergonha do caramba, só Olha ali Olha só, mergulha na caixa Ele está mergulhando no macio, né? Tá certo, né? Gato gosta de caixa grande, eles são pequenos, a caixa está profissional É, está profissional, está muito bem Ô menino, vai ele de novo Ela também ficou olhando aquela cara de vem Se não tivesse ruim, ela não estava deitada lá no fundo Tchau vocês dois Tchau Tchau